E a Polícia Civil no estado do Piauí constatou que cerca de 90% dos chamados lanceiros que atuam no centro da cidade são mulheres. Mais detalhes com a repórter Lalesca Setúbal. Boa tarde, Lalesca. Nós estamos aqui no primeiro DP, aqui no centro de Terezina, para falar sobre um crime recorrente aqui na região do comércio, que é os lanceiros. Ao meu lado está o delegado Sérgio Alencar, ele é titular aqui do primeiro DP. Delegado, eu gostaria de saber como é que a polícia age. Para tentar inibir esse crime. Boa tarde. Na verdade, aqui no centro prevalecem três crimes. O furto, o roubo e o estelionato. Sendo o furto mais recorrente. Nesse caso das lanceiras, é um problema que existe há muito tempo. Então, há dois anos nós fazemos um trabalho aqui especial, no sentido de identificar essas pessoas. pedi a prisão delas e tem dado certo. Só que o que ocorre é que, hoje, por exemplo, nós temos quase todas essas lanceiras, que a maioria é composta por mulheres, quase todas elas são identificadas, cadastradas. Nós temos a ficha criminal de todas, praticamente de todas. E já aprendemos praticamente todas, no mínimo duas vezes. O que ocorre é que essas pessoas, por questões alheias, elas passam pouco tempo presas. E aí, o que a polícia fala para a população? Que tome cuidado aqui no centro? Existem aquelas orientações de coibir essa prática aí, que é muito comum aqui no centro. No caso aí, seria o que as dicas, né? Não andar no centro de forma aleatória, né? Idosos que vão aos bancos, não aceitar ajuda de qualquer pessoa. Pessoas que, idosas, sempre é aconselhado que venham com familiares para evitar esse tipo de ação dessas criminosas. Porque os idosos, principalmente os idosos, são as suas principais presas. Delegado, quando elas são presas, o que elas falam, né? Como é que é a ação? Elas já são acostumadas a serem presas, né? E a maioria aqui, todas nós temos um cadastro aqui com... Com praticamente todas. Todas têm a ficha aqui do primeiro distrito policial. Então, elas são presas normalmente em flagrante ou por cumprimento de mandato de prisão. Então, o que nos chama a atenção é que elas passam pouco tempo presas. Acredito que a justiça, por se tratar, eles consideram que o crime de furto, esse crime de furto praticado pelas lanceiras, é um crime que ocorre sem violência na visão da justiça, né? Sem violência, sem arma de fogo. Então, por isso, essas pessoas passam muito pouco tempo presas. Normalmente, elas vão presas num dia e são soltas no outro dia na audiência de custódia. Ou seja, o que a gente tem que fazer é alertar mesmo a população, porque não tem jeito, né? É, sempre que vem o centro, tem cuidado, né? Principalmente quando você está ali dentro de uma agência bancária, efetuando saques, transações bancárias, você tem que ter cuidado ali com quem está próximo, porque elas agem em bando, né? Não, vende quatro ou cinco aqui da cidade vizinha de Timon e faz aquela abordagem, esbarro na pessoa, aí uma tira a bolsa, já passa para outra, a outra já passa para uma quarta pessoa, dificultando aí a prisão em flagrante. Então, as orientações são essas, né? Você presta atenção onde você está e o que está fazendo. E não deixar de fazer o boletim de ocorrência aqui na delegacia, né? Isso. Onde é que as pessoas podem achar a delegacia também para fazer o boletim de ocorrência? A delegacia mexida fica aqui na rua, 13 de maio, 232, aqui próximo ao colégio de Ocesando. É verdade, muitas das vítimas não fazem o boletim de ocorrência, o que dificulta a ação da polícia. Então, também um dos conselhos é, sempre que você for vítima desse tipo de crime, vir à delegacia e registrar a ocorrência. Ok, muito obrigado, delegado, pelos esclarecimentos. Então, é isso, não deixar de fazer o boletim de ocorrência aqui no primeiro DP, no centro da capital. Eu volto com você no estúdio.